Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar, pra bater um papo com vocês, na verdade dizer como é que eu costumo me inspirar em fazer os looks, em me vestir pra sair. Eu sempre tento buscar inspirações em blogs, ainda mais agora com esse boom de blog que tem agora, ainda mais de moda. Eu sigo muita gente no Instagram, eu gosto muito de acompanhar pelos blogs as tendências, a moda, mas o que eu mais curto mesmo é ficar acompanhando pelo Instagram as fotos. Eu sempre tento tirar foto dos meus looks, pra que sirva de inspiração pra outros looks, pra que eu possa usar em outras ocasiões. Então assim, eu adoro baixar vários aplicativos no celular que me ajudem nesse sentido e eu resolvi compartilhar com vocês como é que eu tenho feito ultimamente. Eu acabei conhecendo recentemente o aplicativo Snup e ele faz com que eu compartilhe e também siga outras pessoas que postam fotos de look, postam fotos de maquiagem, postam fotos de sapato. Enfim, qualquer tipo de acessório, de item que faça você se inspirar pra você criar o seu próprio look. Então ele fez com que eu diminua um pouco a memória do meu celular pra não ficar tirando tanta foto, né? E guardando na memória do meu celular, então eu acabo usando esse aplicativo. E quando eu quero, eu sempre entro nele em busca de fotos que eu já tinha tirado de peças minhas, até mesmo de acessórios, sapatos principalmente. Eu adoro, sou compulsiva por sapato e bolsa. Então sempre quando eu uso uma determinada bolsa, eu uso determinado sapato, eu acabo tirando foto e guardando nesse aplicativo pra que futuramente eu lembre e saiba que eu tenho essa peça e que eu posso combinar com outras peças. Isso é uma dica bem bacana, pra que você não se perca no que você tem e também pra que você possa inspirar em outras pessoas, em outros looks. Eu mesma nunca fui muito de seguir moda, eu acabo realmente entrando em blogs, blogs direcionados à moda, em instagrams, pra me inspirar, pra ver o que eu tenho no meu armário pra que eu possa usar mais ou menos naquele estilo. Eu adoro, adoro muito coisas relacionadas à moda, mas eu não fico presa, sabe? Eu acredito que quando eu gosto de determinada coisa, independente se fulano, se clano, se a maioria gosta ou não, se eu gostar eu uso e não tô nem aí. Isso serve tanto pra batom, pra maquiagem, pra esmalte, pra roupa, eu não ligo, eu não me importo mesmo, sabe? Eu sou daquelas que já há muito tempo atrás, quando o esmalte colorido, assim, neon, servia só pra fazer detalhezinhos de florzinha na unha, eu pintava a unha inteira e todo mundo falava Caraca, Raquel, que que você... que unha horrível, nossa, dá pra ver de longe. Eu falava assim, tô nem aí, eu amei. E até que um tempo depois isso virou moda e todo mundo pintava com unha colorida, neon, enfim. Então eu acho que você tem que estar bem segura de si e usar aquilo que você realmente gosta. Claro que com bom senso, né, gente? É... eu acho que você tem o seu estilo, cada um tem um estilo e você tem que usar com bom senso também. Não dá pra sair que nem um carnaval, sabe? Mas cada um, com seu cada um, gosto é uma coisa que realmente não se discute. Mas você não precisa ficar sempre seguindo modinha, sabe? Por exemplo, calça Saruel é uma moda que veio, nem todo mundo curte calça Saruel, mas eu sou apaixonada. E quando veio, nossa, eu comprei muita calça Saruel, ainda tenho e ainda uso. Porque eu acho que é um estilo que cabe no meu corpo, eu me sinto confortável, eu acho que fica estiloso. Não é pra todo tipo de corpo, infelizmente. Às vezes pra baixinha e pra quem tem, sabe, um quadril um pouco maior, acaba não ficando muito legal. Isso depende também do seu estilo, do seu perfil, né, do seu biotipo. Mas eu gosto muito em mim e muitas pessoas não curtem quando falam Caraca, parece que tá com um saco, né, na perna. E eu adoro. E eu que sempre costumo postar look no Instagram pra vocês, né, eu não consigo deixar registrado, guardado no meu celular, todas aquelas fotos de look. Então eu tenho pego essas fotos e colocado no meu aplicativo também pra que seja uma forma de memória, né, pra que seja uma forma de eu guardar aquilo que eu gostei de postar, aquilo que eu posto pra vocês. E também porque eu adoro ficar vendo minhas fotos antigas e também me inspirando pra outros looks, pra looks novos. Às vezes aquela bolsa combina com determinada blusa e às vezes aquele sapato pode combinar com aquela saia, enfim. Isso também faz com que você saiba o que você tem pra você acabar não comprando coisas repetidas, né, não se esquecendo do que você tem. Além disso, eu adoro ficar fusticando os outros, né, as outras fotos pra me inspirar. Tanto como eu disse, pra tirar foto, quanto que, de repente, um item que eu vi postado pode ser... Nossa, parece com o que eu tenho, então pode servir pra determinado look, pode servir pra determinada composição. Então eu também acho muito bacana. Principalmente nas fotos, sabe? Eu gosto muito de ver isso, de ver como as pessoas compõem uma foto, às vezes com um item de maquiagem, um item de sapato, um acessório, um brinco. E compõem aquela foto que fica tão bonita, sabe? Que às vezes você fala assim, caraca, eu quero essa foto. Então é um aplicativo que tem muita inspiração também nisso. Ele é bem fácil de manusear. Ele é em inglês, mas é bem fácil de manusear. O menu dele é bem simples. Tem o Explorar e tem o meu perfil, né, onde eu posso configurar também. No meu perfil foi, eu coloquei as fotos do look do dia, o estilo fashion. E também é bem simples de adicionar. Basta clicar no mais e escolher na sua galeria a foto que você deseja. No caso, eu escolhi o look do dia, né? O que eu gosto de deixar armazenado. Mas você pode colocar maquiagem, acessórios, o que você desejar, pra que as outras pessoas possam ver e você possa deixar guardado. Aí você pode nomear a foto ou não. Nesse caso, eu vou aqui colocar look viagem, que foi o look que eu usei pra viajar. E é bem simples. As pessoas podem acessar, ver a sua foto e também curtir. Nisso, você é notificado cada vez que a pessoa visualiza, curte ou que alguém te segue. É bem bacana. No Explorar também você consegue ver outros perfis das pessoas. Você pode seguir essas pessoas ou apenas visualizar as fotos e também curtir as fotos dela, pra que você possa ver depois com calma o estilo que você gostou. É bem bacana e você vê de tudo um pouco por aqui. Essa é uma dica que eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer um vídeo em breve mostrando outros aplicativos que eu gosto de usar, tanto pra edição de foto, que vocês me perguntam muito quando eu posto foto no Instagram, que aplicativo eu tô usando pra fazer aquela foto, aquela composição, se eu uso algum tipo de filtro, se eu edito realmente as fotos que eu tiro com o meu celular. Então eu vou fazer um vídeo. Se vocês realmente quiserem assistir e ver esse vídeo, por favor, clique aqui em gostei. Eu sei que vocês querem realmente que eu faça esse tipo de vídeo e aí eu faço pra vocês e mostro direitinho cada aplicativo, cada item que eu tenho no meu celular. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não deixem de me seguir aqui no Instagram, que é o Raca Minelli, tá bom? Porque aí vocês conseguem ver também as minhas fotos, o estilo de foto. E eu mudei muito, assim, desde que eu comecei no Instagram. A gente acaba mudando um pouquinho e tendo a nossa própria identidade até na hora de fazer as fotos. Então, super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!